Estamos aqui com Helenice Mansur, ela que é coordenadora dos leilões e captadora de recursos, nos fala sobre o trabalho de hoje. Bom, bom dia né Jaciara, em primeiro lugar eu agradeço imensamente pelo carinho com quem recebeu a nossa campanha. E hoje nós estamos aqui com cinco especialidades, mama, pele, bucomaxiro, o CCO e o preventivo da mulher, né, que seria, e próstata, tanto o TOC quanto o PSA. Nós cada, para cada especialidade, nós estamos atendendo 100 pacientes, então são 500 no total, o qual eu já sei, juntamente com a Secretaria de Saúde, que vai ultrapassar desses 500 atendimentos. E essa campanha eu acho que é extremamente importante, porque o câncer detectado no início, realmente ele pode ter cura. Por isso a importância desse trabalho que a nossa equipe tem feito em todas as cidades de Mato Grosso. Essa parceria é a quarta vez que acontece aqui no nosso município, uma parceria importante que vem aí diagnosticando, cuidando e prevenindo dessa doença que vem crescendo aí dia a dia. Eu quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, a Secretaria de Saúde que se empenhou e está aqui fazendo um grande atendimento. Parabenizar o Raimundo Pinheiro, o seu Toninho Meio, o Rubinho Dabilac, por essa organização do Leilão Pro Saúde, por essa ideia que muito tem contribuído com o nosso município. E agradecer também a todos os profissionais de Cuiabá que vieram aqui num sábado de manhã fazer esse dia de saúde no nosso município. Então, muito obrigado a todos, a todos que estão aqui participando, que vieram para fazer seus exames e cuidar da sua saúde. Já no início do seu mandato também teve um evento muito importante nessa área. Sim, tivemos aí no dia 20 de janeiro a grande caravana da transformação, que beneficiou aqui, só das pessoas de Jaciara, mais de 1.500 cirurgias de cataratas, mais de 10.000 atendimentos em consultas e mais de 15.000 serviços de um modo geral. Então, a caravana, essa foi uma parceria com o governo do Estado, uma parceria importante, governo esse que vem mostrando que está aí para trabalhar, vai dar uma atenção especial aqui para a Jaciara, é o compromisso do governador e a gente só tem a agradecer. O prefeito acredita que ainda esse ano teremos mais eventos na área da saúde? A saúde não para, a gente vai procurar essas campanhas cada vez mais, mas aqui uns dias temos aí o leilão pró-saúde, já fica um convite antecipado aqui para participarem, para ajudarem. A saúde é uma coisa importante, mas que custa muito caro. Então, a gente quer arrecadar recursos aí para poder reverter esse benefício para a nossa população. Essa população, ela vem encaminhada dos PSFs, essa equipe do PSFs monitora essas pessoas e indicam ela nessa data para estar aqui. Então, parabéns aos profissionais da saúde, dos PSFs, da Secretaria de Saúde, comandado pelo Paulo de Mar e o prefeito Abdo. É, o prefeito tem dado apoio, tem priorizado a saúde, nós estamos aí levando esse trabalho, planejando, muita coisa boa ainda vai acontecer, estamos com 90 dias de mandato, 90 dias à frente da Secretaria, já evoluímos muito, mas a sociedade pode esperar que muita coisa boa está por vir. Precisamos do seu apoio, da parceria, para que nós, poder público, juntamente com a sociedade, com a equipe da Secretaria, possamos fazer o melhor para o Jacear, o melhor pelo cidadão, o melhor pela saúde. Precisamos de você, sempre que convocado, nos atenda, venha, nos ajude a ajudar você, nos ajude a fazer saúde preventiva. Dessa feita, com essa campanha, a sociedade atendeu, estamos aqui satisfeitos, vagas todas preenchidas, e nós podemos trabalhar com felicidade e levar o que é de melhor para a sociedade. O senhor veio ser atendido aqui no dia de hoje, com familiares também? É, vim eu, meus parentes, tudo aí, mas graças a Deus estamos aguardando, nós vamos ser atendidos bem, Deus quiser. Diferenciado, né, do trabalho de Jacear, mas graças a Deus as coisas estão todas ocorrendo, tudo bem, entendeu? Eu fico agradecido também, vocês estão aí, toda a equipe. Para mim, é um dos prefeitos que às vezes veio para deixar a história, então é dessa forma que eu acho que é o prefeito hábito, quer dizer, é um prefeito que está fazendo as coisas muito bem feitas, quer dizer, eu acho que não tem como a pessoa, às vezes a gente, às vezes vamos por questionar, porque na verdade, o que a gente viu até agora, com quase, quase, pouco mais de 90 dias, quer dizer, são muita coisa para uma pessoa que entrou, está com poucos tempos, são muita coisa. Bem feitas que estão sendo as coisas que eles estão fazendo. É, visto aqui o hospital, que está aqui bem ao lado, já está de cara nova, um atendimento diferente, já solucionamos aí mais de 80 itens irregulares que passaram da gestão passada para nós. Os centros de cirúrgicos já estão funcionando, já voltou a nascer crianças aqui em Jacear, um corpo clínico fantástico, saúde é a nossa prioridade. Governo Municipal de Jacear, construindo uma nova história.